Essa daqui é boa Já entrou um amigo nosso Foi gelar esse corpo que está na geladeira aqui É, pode crer, escute falar O primeiro inimigo foi eliminado, muito bem rapazes O Brasil precisava de você no buraco aqui pra botar uma claymó, hein, doido? Naquela portinha lá Rogério, entrou no cinema? Não, né, Rogério? É foda, é um traidor Não sei se sim, traíra Você é traíra, hein, Rogério? Agora fodeu, eles vão tomar essa buceta aí Agora eles entraram aqui, não tem jeito nenhum Agora fodeu, vou ter como tomar buraco mais não, doido Fodeu, estou cercado a todos os lados Agora enrolou Porra, acabamos de perder a esperança, anda Acabei de matar mais um Fodeu Como é que eu enrolo lá, não, pra mim? Vamos, que a gente já matou para o chinês Ele já matou o screen Bem, vamos, vamos... Vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Já tem um diabo aqui O que é esse diabo é? O Caio? O que é que é esse diabo é? O Caio? É, Bruno? Você vai para o nosso time agora? O nosso time está meio nosso Sangue, Rogério, quer? Rogério Espera aí que tem gente vindo aqui, toma Já voltou outro maluco do nosso pelotão, também está na manhã aqui Pelo menos nisso ele está, irmão A atividade Tomou a sua, Rogério, despertou um Saiyajin Super Saiyajin em Guatemala Eu acho que eles amarelaram de entrar aqui, doidão Caiu um nosso aqui, caiu dois, olha Peguei um aqui, olha Tem um terceiro aqui, está achando que está dentro O ladinho está clamando ainda? Morri, morri Fudeu Era um só O ladinho está, toma sangue aqui Na, med-pakete Preciso de uma clamor sua aqui, doidão Lá na porta aqui Você está onde? Ah, então eu vou para lá Caralho, está vindo o motor de frente lá do outro lado Batei uma porrada Granada Granada Segura aí que eu estou pegando o Saiyajin Tentando recuperar aqui Entrar o caralho não é sinal, playboy É Não está no sinal Não está no sinal Caralho, eles estão putos pra caralho, Vavim, estão vindo de bonde pra poder matar a gente, né? Mas aqui do outro lado tem que estar invadindo, não Eu tô precisando de munição Não, precisa não, só... Ah tá bom, tem gente ali, valeu Eles tão desesperados querendo entrar, doido Eles tão putos pra caralho que eles não conseguem, olha lá, tá maluco aqui Olha aí, ó Bora acabar com eles Ah, morressei na Claymore lá no bloco Eles tão putos pra caralho, doido Os caras não tão... Ha 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 Os caras tão desesperados, mano Tão tentando? Vão indo aí Não, não, tô mantendo aqui Eles tão putos, doido A gente morreu A gente morre não fala porra Caralho É... Não, né? Vão indo aí Claro que é, vaga É... Ós, estão aqui, Vavim, Vavim, estão entrando aqui, ó O cara tá doido pra entrar aqui O cara tá doido pra entrar aqui Morri tem 3. Mataram ou tem gente? Nossa cantando também. Naam, fui ressuscitar pra você não dar uma moral. Dei mal pra caralho. Vagos matou uns 2 ainda. Matou 7 e 1 maluco. Na moral. 7 e 1. Como é que tá? Ô, Gerson, tu tá lá embaixo? Como é que tá lá? Tá sete barrão, tá? Dez barrão. Nossa, eu quase matei um cara lá dentro. Porra. Tá subindo a escada aí, quem tá indo pela escada aí. Ele não vai ficar lá não, ele é burro pra caralho. Tem que dominar, tem que dominar essa porra de novo. Tem que ver com eles. Não vai ficar lá dentro. Não vai ficar lá dentro! Tem que ver com ele. Tem que ver com ele! O que é isso? Que mentira? Tem um cara atrás já, tem um cara atrás da porta aí. Pegou. Toma. Tá atrás da porta, tô lá, mano. Tô tentando. Tô indo agora aí, ó. Tô entrando aí agora. Entrou mais um aí também. Mas fodeu, né, cara? Eu tenho que ficar aqui na porta. Já entrou uns dois aí. Morreu? Então fodeu. O cara botou na aula até ele. Pra ele te ressuscitar, mas... Não deu, não. O bruxo se matou. Vem, eu tô vendo você vindo. Vem, vem, vem e põe uma cremão aí. Vem, vem, vem e põe uma cremão aí. Vem, eu tô vendo você vindo. Eu vou pra lá. Eu não sei como é que tá aqui não. Invadírem. Vem, vim, vem, vem. Caralho! Vai! Vai! Não pode te ver mesmo, vai quieto. Opa, grãs, três mortes pra mim. Caraca, tem um galerão aqui dentro, hein. Lugando por três mortes só, hein. Vai, droga mais! Vai, droga mais! Caraca, porra! Como era que ele me matou por baixo? Quarta, mané. Porra, mano. Beleza, pessoal. Não faltou mais dinheiro. Vamos pegar ele. Vamos lá, vamos vacilar! Vá, droga mais! Só falta um toalho, vamos matar esse... Vá, droga mais! Vá, droga mais! Vá, droga mais! Vá, droga mais! Porra! Foi suado! Foi intenso esse jogo, hein! Foi boa! Projeto, acordado? Tá vivo ainda? Foi intenso pra caramba! Foi intenso pra caramba!